Olá grupo, hoje vou ensinar como podem utilizar a folha do hóloé para nutrir a vossa pele da cara. Então temos que ter uma folha destas, mas também pode ser a outra que é mais estreita. E vamos cortar um pedaço, tiramos aqui a ponta, deste lado também, e a casca aqui deste lado, rentinho, e isso, vê-se bem. Pegamos esta casca, e ficamos com uma casca aqui, e a parte transparente deste lado, e vamos colocar na pele, e esfregamos. É viscosa, e a nossa pele vai absorver tudo, e espalhamos assim na nossa cara, todo lado, nariz, orelhas, aqui em baixo, e enquanto espalhamos aqui em baixo, e aqui nas orelhas, aqui a pele já está a absorver, mas podemos passar novamente. Para quem tem os olhos secos, ou conjuntivite, pode com muito cuidado colocar no olho, assim, sem problema nenhum, que não arde, então podes fechar o olho, e depois quando fores abrir, acaba por entrar lá para dentro, e tens alívio imediato. Portanto, um pedacinho de aloe, ganhas o hábito de levar a folha para a tua casa de banho, pões dentro de um copo, e depois vais cortando um pedacinho todos os dias. Podes, se quiseres, passar no cabelo, ou assim diretamente, para fornecer vitaminas ao cabelo, ou até servir como gel. Normalmente, deve-se triturar a folha, coar, para ficar aquele líquido, para não ficar com a polpa, para não ficar no cabelo. Então coas, e depois até podes juntar umas gotinhas de zumo de limão, ou de hortelã, um chazito, uma coisa mínima, ou de essência, e depois pões no cabelo e serve como gel, e vai nutrir o cabelo. Portanto, fica assim, e pronto, fica bom, dá o aspecto de gel para o cabelo. Portanto, o aloe serve para cicatrizar, para nutrir, e para um monte de coisas que vocês depois podem pesquisar. Para ver efeitos realmente bons na cara, é utilizar uma cara feia como esta, em que depois se nota as melhorias mais consideráveis. Portanto, enquanto estão na casa de banho, podem ir passando isto várias vezes. Não tenho medo de aplicar nos olhos, que não faz mal nenhum, e em caso de problemas oculares, é do melhor que há.